Autoridades do setor de saúde do Congo anunciaram um novo caso de ebola em Goma, uma grande cidade no leste do país que faz fronteira com Ruanda. Este segundo caso é de um homem de uma comunidade rural que chegou à cidade de Goma no dia 13 de julho. Ele foi identificado e está em isolamento. As autoridades garantiram que o novo doente não tem ligação com o pastor morto mais cedo este mês e que também não tinha sido infectado em Goma. O caso inicial representou uma grande preocupação para as autoridades do país e da Organização Mundial da Saúde, porque a cidade tem uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. A atual epidemia no leste do Congo, iniciada em agosto do ano passado, é a segunda mais importante da história da doença, depois que matou quase 11 mil pessoas no oeste da África entre 2013 e 2014. De acordo com o Ministério da Saúde do Congo, a doença provocou mais de 1.650 mortes no país.